Olá! Você sabia que 1 em cada 3 pessoas acima de 40 anos experimenta algum grau de perda de memória? E isso só tende a piorar com o tempo. Mas a boa notícia é que você pode melhorar isso agora! Neste vídeo eu vou falar sobre os 8 super alimentos que podem turbinar seu cérebro, uns pouco conhecidos, para você ter uma mente mais ágil, focada e poderosa. E olha, não vou falar só dos alimentos. Você também vai aprender qual o exercício número 1 para prevenir a perda de memória e os suplementos que você precisa conhecer para manter seu cérebro jovem e saudável. Também vou falar das bebidas, que podem te deixar mais atento. Esse é o vídeo mais completo que você vai encontrar sobre o assunto. Então fica até o final! Vamos lá! Quais os 8 super alimentos que podem turbinar seu cérebro? 8. O germe de trigo Você já ouviu falar do germe de trigo? Normalmente o pessoal fala mal do trigo. O germe de trigo é uma das melhores fontes de colina, essencial para a produção de acetilcolina, um neurotransmissor que mantém sua memória afiada e sua mente focada. Ele também é rico em vitaminas como vitamina E, vitaminas do complexo B como tiamina, niacina e vitamina K. E minerais como magnésio, zinco e fósforo que são cruciais para a saúde do cérebro. Mas o destaque do germe de trigo é outro. Ele é o alimento que mais contém espermidina. Já mencionei espermidina em um vídeo sobre menopausa, mas aqui o foco é na sua saúde cerebral. A espermidina promove a autofagia, ou seja, limpeza interna das células, incluindo os neurônios, eliminando toxinas e prevenindo o envelhecimento celular. A autofagia é importantíssima para a saúde do seu cérebro e também pode melhorar a memória. Um estudo recente realizado na Alemanha, os idosos com demência leve a moderada foram divididos em dois grupos. Um grupo consumiu diariamente pãezinhos enriquecidos com germe de trigo, enquanto outro consumiu pãezinhos com farelo de trigo. Eles fizeram mini mental testes antes e depois de 3 meses. Os resultados? Aqueles que comeram pãezinhos de germe de trigo tiveram uma melhora significativa na memória e na função cognitiva. Foi tão impressionante que superou todos os tratamentos anti-demência disponíveis no mercado hoje em dia. Um aumento de mais de 2 pontos, apenas colocando um simples pãozinho de germe de trigo na dieta. Mas não precisa ser em pãozinho. Você pode misturar na aveia, no suco, no arroz, no feijão. É versátil e fácil adicionar à sua rotina diária. E o melhor de tudo é que o germe de trigo é barato. 1 quilo sai por 20 e poucos reais. E dá pra vários meses. Experimenta aí e me conta. Sétimo alimento que melhora seu cérebro é o abacate. O abacate é uma grande fonte de gorduras monoinsaturadas. Gorduras do bem, que são fundamentais para proteger as células nervosas e melhorar a comunicação entre os neurônios. Além disso, essas gorduras ajudam a reduzir a inflamação e melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos, o que facilita o fluxo de sangue para o cérebro. Importante, né? Para que seu cérebro receba todos os nutrientes e oxigênio necessário para ter uma mente afiada. E você sabia que o abacate contém mais potássio que uma banana? O potássio ajuda a regular a pressão arterial. A pressão alta tem a ver com demência e perda cognitiva. O equilíbrio adequado entre sódio e potássio na dieta é importantíssimo para prevenir a deterioração mental. A dieta brasileira está com o excesso de sódio, que aumenta a pressão arterial, danifica os vasos sanguíneos do corpo todo e do cérebro também. O potássio ajuda a neutralizar esses efeitos, relaxando as artérias e melhorando a circulação. Por isso que pesquisas indicam o consumo regular de abacate e pode melhorar significativamente a memória e a concentração. Mas agora preste muita atenção. Um dos próximos super alimentos que vou revelar é tão poderoso que estudos recentes mostram que ele pode melhorar a memória e reduzir o risco de Alzheimer. 6. Alimento que fortalece seu cérebro – As nozes Quando eu olho para uma noz, eu penso em um cérebro. E não é por acaso. A semelhança é mais do que uma coincidência. As nozes são verdadeiros super alimentos para o cérebro. 7. Ricas em ômega 3 – Antioxidantes As nozes funcionam como um escudo natural contra o envelhecimento cerebral. O ômega 3 ajuda a manter as membranas celulares dos neurônios flexíveis e saudáveis, garantindo que seu cérebro funcione como uma máquina bem azeitada. E os antioxidantes combatem os radicais livres que tentam danificar seus neurônios. Agora, sei que você deve estar pensando que nozes são caras. E eu concordo. Elas podem ser. Mas é uma alternativa igualmente poderosa e mais sensível ao amendoim. Só não vai comprar o amendoim salgado. O amendoim é uma leguminosa que pode ser um aliado incrível para seu cérebro. Segundo o Frank Sachs, professor de Harvard que lidera o estudo MIND, ele diz que uma dieta que inclui amendoins pode ajudar a prevenir o declínio cognitivo relacionado à idade. Pessoas que comem amendoins regularmente têm um risco menor de doenças cardíacas e há evidências crescentes que o risco de desenvolver Alzheimer está associado ao risco de doenças cardiovasculares. O que faz bem para o seu coração, faz bem para o seu cérebro e vice-versa. Então, se o dinheiro está curto no final do mês, aposta no amendoim. Uma pequena porção diária de nozes ou amendoim pode ser suficiente para manter a memória afiada e o foco em dia. Quinto alimento que dá uma limpa no seu cérebro, o brócolis. O brócolis é rico em vitamina K, que é essencial para a formação de esfingolipídios, um tipo de gordura presente nas células cerebrais. Se você assiste aos nossos vídeos, sabe que o brócolis é rico em sulforafano, que é um composto que ajuda a limpar toxinas do cérebro. O sulforafano ativa as enzimas de desintoxicação do organismo, ajudando a eliminar substâncias nocivas e protegendo as células cerebrais de danos. É como dar uma boa faxina no seu cérebro, removendo tudo o que há de lixo e deixando tudo brilhando. Quarto alimento que impulsiona no seu cérebro, peixes gordurosos. Já falamos da importância do ômega 3, né? Mas tem mais. Estudos mostram que substituir as gorduras saturadas por alimentos ricos em gorduras insaturadas, como peixes gordurosos, pode reduzir significativamente os marcadores inflamatórios no cérebro e, de quebra, diminuir o risco de doenças cardíacas e derrames. Então, se você quer um cérebro mais afiado e longe do declínio cognitivo, faça do salmão à truta, uma sardinha, parte irregular da sua dieta. Não precisa comer só grelhado, não. Dá pra fazer sushi, ceviche, o seu cérebro vai agradecer. Terceiro alimento que potencializa a saúde do seu cérebro é o azeite oliva. O azeite é algo básico da dieta mediterrânea, que não dá só sabor aos pratos, mas é um aliado poderoso para o seu cérebro. O azeite é rico em gorduras monoinsaturadas, as mesmas do abacate. Então ajuda a manter os neurônios saudáveis e flexíveis. Além disso, o azeite de oliva é carregado em antioxidantes, que previnem o envelhecimento cerebral. Um grande estudo que analisou pessoas que seguiram uma dieta mediterrânea suplementado com azeite de oliva extra virgem ou nozes, descobriu uma redução de 20% a 30% do risco de desenvolver depressão ao longo de 5 anos e meio. Eu sei, tá caro, está chovendo pouco lá nos países que tem oliveiras, então tá caro até pra eles. Mas sabe o que é caro? Os novos tratamentos para Alzheimer, 70 a 100 mil doses por ano, com risco de edema cerebral e morte. Então prefira o azeite. Segundo alimento que potencializa sua mente é as frutas vermelhas. Se você quer proteger seu cérebro e melhorar sua memória, aposte nas frutas vermelhas, como morangos, mirtilos, framboesas, amoras, que são carregados de antroxeninos, poderosos antioxidantes que combatem os radicais livres e protegem o cérebro contra o envelhecimento, tanto que fazem parte da dieta MIND que foi feita para evitar demência e Alzheimer. Estudos mostram que consumir frutas vermelhas regularmente pode melhorar a memória verbal e o reconhecimento de palavras. E o melhor de tudo, as frutas vermelhas podem ajudar a reverter o declínio cognitivo em idosos. Então não pense duas vezes. Adicione essas frutas no iogurte, eu coloco na aveia, no meu café da manhã ou no smoothie e dê o seu cérebro o reforço que ele merece. E o primeiro alimento que ajuda na sua memória é o chocolate amargo. Você sabia que um simples quadradinho de chocolate amargo pode fazer muito mais do que adoçar seu dia? Os polifenóis do cacau, presentes em alta concentração de chocolate amargo, tem um efeito poderoso no seu cérebro. Eles aumentam o fluxo sanguíneo cerebral e está diretamente associado à função cognitiva melhorada. Mas para deixar claro, para obter benefícios para o seu cérebro, o ideal é escolher chocolate amargo pelo menos com 70% de cacau. Quanto maior o percentual de cacau, melhor para o seu cérebro. Estudos recentes mostram que o consumo diário do polifenóis do cacau por três meses aumentou o volume de sangue no giro denteado, que é uma área do cérebro crucial para a memória. Em outras palavras, mais fluxo de sangue nessa região significa uma memória mais forte. Ah, mas eu sou diabético. Olha, tem cacau 100% em pó, não é caro. Coloque uma colherzinha no seu shake ou no seu café ou no smoothie. Falando dos alimentos e as bebidas, quais as seis bebidas que podem ajudar no seu cérebro? Primeiro, a base de tudo é manter-se hidratado. Então a água é o combustível essencial para nosso corpo, especialmente para nosso cérebro. mais 50% do nosso corpo é água. A desidratação pode causar dificuldade de concentração, fadiga, até aquela sensação de incômoda de névoa mental. Segundo o chá de alecrim, é um estimulante natural da sua memória. Estudos clínicos indicam que o alecrim possui diversos benefícios para a memória e saúde mental. Ele pode aumentar a velocidade de memória em idosos e melhorar a memória episódica verbal até em pessoas jovens e saudáveis. Além disso, o alecrim tem sido associado à melhora da memória prospectiva e retrospectiva. Terceira bebida, o café. Ah, o bom e velho café. Tem pessoas falando mal do café na internet. Incrível! Eu não consigo viver sem café. É o meu despertador matinal. A cafeína bloqueia a adenosina, mantendo-nos alerta e prontos para qualquer desafio. Além disso, o café é uma rica fonte de antioxidantes que ajudam a proteger o cérebro contra o envelhecimento. Reduzem o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Mas, claro, excesso de café pode causar nervosismo, afetar seu sono e até deixar-o mais cansado. Então, consuma com moderação até as duas da tarde para não interferir no seu sono. 4. Chá verde Se o café é muito estimulante para você, o chá verde pode ser a resposta. Rico em antioxidantes, porifenóis, o chá verde protege o cérebro contra o declínio cognitivo e doenças neurodegenerativas. A presença da L-teanina ajuda a promover o estado de relaxamento, complementando o leve estímulo da cafeína para melhorar o foco sem o nervosismo. 5. Mas melhor ainda é o quinta bebida, o matcha. Essa versão concentrada de chá verde contém altos níveis de L-teanina. É a bebida dos monges budistas há séculos. Ajuda a meditação e concentração. Estudos indicam que o matcha pode melhorar a atenção, o tempo de reação e a memória, tornando-o ideal para aqueles momentos que exigem o máximo da sua mente. 6. Chá de Cúrcuma Ou se gostar, o leite dourado. A cúrcuma contém curcumina, um polifenol poderoso com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e até anti-cancerígenas. A curcumina também tem capacidade de restaurar os níveis de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, especialmente para o desenvolvimento e sobrevivência dos neurônios. E as vitaminas para a memória? Tem vitaminas para a memória? Tem sim! A primeira vitamina é a B12. A B12 é para seus nervos, seus neurônios e sua deficiência pode levar a sérios problemas de falhas de memória, confusão mental, tonturas, neuropatias. Esses sintomas são especialmente comuns em idosos, onde a deficiência de B12 é mais prevalente, porque comem mal e também podem ter deficiência, o fator intrínseco. A B12 está envolvida na formação da bainha mielina, que protege e isola as fibras nervosas, facilitando a comunicação entre os neurônios. Se a mielina não está funcionando bem, os sinais do cérebro podem se tornar lentos ou cortados, resultando em sintomas como formigamento, dormência e, claro, piora da memória. Níveis elevados de homocisteína no sangue são marcadores de deficiência B12. Se você está com memória ruim, é importante verificar seus níveis. Se estiverem abaixo de 300, suplemento. Se você não conhece, o Lion's Man é o cogumelo juba de leão, que vem ganhando fama como um suplemento natural poderoso para o cérebro. Estudos em animais sugerem que o Lion's Man pode melhorar a função cognitiva até promover o crescimento de novos neurônios. A Gisele Bintin diz que usa. Eu uso há alguns anos. Me deixo mais ativo, mais rápido, até na velocidade de digitação. 3. Centrum Silver O pessoal fala que tomar multivitamínicos é um erro, que é fazer xixi vitaminado. Eu concordo, porém tem uma exceção. O estudo Cosmos, em 2022, mostrou que o uso diário de Centrum Silver pode melhorar significativamente a função cognitiva e memória em adultos mais velhos. Em 2024, foi publicado o Cosmos Clinic, que reforçou esses achados, mostrando que o Centrum Silver, aqui no Brasil, é Centrum 50+, tem um efeito positivo consistente na memória relacionada à idade. O Centrum Silver tem B12. Talvez a diferença seja só B12, não sei. Tem que fazer outros estudos. 4. Fala de alimentos, bebidas, vitaminas e exercícios. Qual é o melhor? O melhor é fazer exercício. Ponto. Não dá para você ficar sedentário e querer um cérebro afiado. Estudos mostram que praticar exercícios regularmente, mesmo que sejam apenas 10 minutinhos por dia, pode ter um impacto significativo na cognição. Se você fizer exercício, por exemplo, pular corda 10 minutos e for estudar, você aumenta a 30% de sua retenção. Imagine, muitas pessoas não conseguem entrar no concurso que sonham por causa de uma vírgula. 30% é muita vírgula, viu? E melhor de tudo, é que não precisa ser nada muito elaborado, uma caminhada rápida, dançar no ritmo daquela música que você gosta, ou até mesmo subir escadas já faz diferença enorme. Musculação ajuda? Sim, aumenta a BDNF, reduz a inflamação, aumenta a massa muscular, melhora seu metabolismo. Além disso, te deixa mais calmo e mais alegre. E também não posso esquecer do último pilar, que é um dos mais importantes, o sono. Durante o sono, o cérebro trabalha intensamente para consolidar as memórias adquiridas ao longo do dia. Durante o sono não-REM, ocorre uma espécie de limpeza no cérebro, onde as informações desnecessárias ou irrelevantes são descartadas, enquanto as memórias mais importantes são reforçadas e armazenadas. Já no sono-REM, que você mexe muito os olhos, o cérebro processa memórias emocionais e as integra com suas experiências, ajudando a fortalecer as conexões neurais e consolidar o aprendizado. Distúrbios do sono, como a apneia de sono, são particularmente prejudiciais à consolidação da memória. Pessoas com apneia de sono experimentam interrupções frequentes na respiração durante a noite, o que fragmenta o sono e impede o cérebro de alcançar os estágios profundos necessários para a consolidação da memória. Se você come direito, se hidrata, faz exercícios, checa suas vitaminas, dorme bem, você terá uma memória duradoura e forte. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, faça esse vídeo, chegar longe. Muita gente quer saber sobre isso e depende de você para que o YouTube entregue. De qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas duas recomendações aqui ao lado. Sintomas iniciais de demência e meu vídeo sobre pele. O que você deve fazer para melhorar seu colágio, ficar mais bonito ou bonita? Meu nome é André Vamber, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!